Seja bem-vindo ao canal Estudantes de Flauta. Hoje, continuando a série de estudos sobre flexibilidade, apresento mais um novo exercício sobre flexibilidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e habilitar a notificação clicando no sininho para que o nosso canal cresça e possamos ter mais e mais vídeos. O próximo exercício, a terceira etapa, é um exercício no qual você vai ter uma afinação da sua nota dentro do normal e depois você vai apenas movimentando a embocadura, não pode girar a flauta, apenas você, o seu corpo, movimentando sobre a flauta, você conseguir uma afinação baixa e uma afinação alta. Eu sugiro apenas fazer Si natural, Lá e Sol. Tá bom? Então, eu vou dar o exemplo. Eu vou pegar a nota Si e vou tocar na sua afinação normal. E depois eu vou, propositalmente, ir para uma afinação baixa e depois, propositalmente, ir para uma afinação alta. Sem girar a flauta. Não vale você girar a flauta por lá e pra cá. É só o seu corpo. É só a sua embocadura. Vai ficar horroroso, claro, o som. Mas o objetivo aqui é fazer com que você movimente. É um exercício. Esses três exercícios aqui não são bonitos de se fazer e de se ouvir. São horrorosos. Mas o objetivo aqui é fazer você movimentar e, sabe, destravar. Flexibilidade. A capacidade de mover os lábios, a embocadura, mudar a direção, o ângulo, volume, velocidade do seu sopro. E é como adquirir esse controle de fazer essas coisas. Ok? Então, seria isso aqui. Vou começar com a nota Si, depois Lá e o Sol. Não ficou bonito. Mas o objetivo aqui, você observa que eu movimentei a minha cabeça. Movimentei eu, mas eu não girei a flauta. E você faça isso no grave, como eu fiz, e depois no agudo. Esse é um exercício que você pode fazer com o afinador olhando. Você vai ver que quando você sopra mais para dentro, a afinação cai. Quando você sopra mais para o ângulo do sopro, mais para cima, a afinação sobe. E depois você tem que descer, subir e voltar para o normal. O objetivo é só fazer você entender essa mudança no ângulo do seu sopro, na sua embocadura, como altera a afinação. Uma coisa importante, se você ter esse controle, vai te ajudar na hora que for necessário corrigir a afinação de uma nota. Soprando mais para dentro ou mais para fora. Aí está as três etapas. Exercícios até simples, para você movimentar, flexibilizar a sua embocadura. Esperamos que essa terceira videoaula sobre flexibilidade tenha contribuído com o seu desenvolvimento nesse assunto. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e de habilitar a notificação, clicando no sininho. Porque teremos ainda mais uma videoaula, a quarta videoaula, sobre flexibilidade. Onde eu apresento diversos excelentes materiais para que você desenvolva a flexibilidade da sua embocadura, do seu desempenho. E aí